Sou o Cigano. Apresento a música Rola Bola de minha autoria e cantores para uma possível gravação. Obrigado. Ninguém vai te dar bola. Rola, 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 bola. Quica, 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 bola. Se não dançar direito, ninguém vai te dar bola. Venha pra essa onda. Essa febre pegou. Curte bem esse agito. O que rola, rolou. Larga de mexer ego. Deixa de enrola, enrola. Vem dançar comigo. A dançado rola, bola. Rola, 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 bola. Quica, 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 bola. Se não dançar direito, ninguém vai te dar bola. Rola, 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 bola. Quica, 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 bola. Se não dançar direito, ninguém vai te dar bola. Essa onda tá pegando, deixa de enrola e rola Vem dançar comigo, a dança do rola bola Rola, rola, rola bola